Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou durante a campanha mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela de sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então, entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. Presidente, você tem que procurar o tiro e o serviço? Presidente, eu vou dar para a Jovem Pan. Sobre o resultado, o senhor confia no que foi divulgado hoje? Olha, não vou aguardar o parecer aqui das Forças Armadas, que ficaram presentes hoje lá na Sala Cofre. Obrigado, senhor. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então, isso aí fica a cargo do Ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, está mal vivo também aqui na Rede Record. Qual vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então, nós só temos dados positivos, que acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, não, não. Quatro semanas, e não três, como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. Não houve fraude, presidente? Não houve fraude? O senhor recebeu uma ligação de algum outro candidato que possa deparar a população? Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema. No Rio de Janeiro é o do nosso partido, já ligou também, fizemos alguns contatos. Eu não vi o certo, parece que o PL fez uma bancada de cento e poucos deputados, 101 deputados. Nós fizemos também senadores, esse pessoal todo vai ser convidado a conversar conosco para se empenhar durante a campanha. Porque é natural os candidatos se preocuparem muito mais com a campanha dele do que com a presidencial. E agora a campanha é a nossa. Então eu entendo que isso vai ajudar a gente a conseguir os votos suficientes para a gente ganhar as eleições. Presidente, o senhor avalia as pesquisas de primeira das pesquisas? Qual a avaliação do senhor com relação aos números, principalmente do PL, dos partidos ligados à base do senhor? Não deu ainda para eu ter tudo isso na cabeça. Está faltando a gente se interar demais em alguma coisa. Mas pelo que tudo indica, o nosso partido fez 101 deputados, um quinto, um quinto da Câmara, bastante. Quinto não. 20% Isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E esse atrativo fará com que se negocie já isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. Então creio que... O MDB... Eu creio que a gente vai fazer... Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Presidente, eu não posso falar o MDB no momento. A gente viu a chegada lá na presidente de ex-ministros, acabaram sendo eleitos. O ministro Ricardo Salles, ministro dos Direitos Humanos. O senhor avalia isso como uma atuação do governo, que as pessoas reconheceram e acreditaram? Eu não sei o nome de todo mundo ainda. O Salles foi eleito, sei disso. A Damares conseguiu o Senado aqui. O Marcos Pontes conseguiu em São Paulo. Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte. O Mourão, lá no Rio Grande do Sul. O Seif conseguiu o Senado, tá certo? Conseguiu o Senado lá em Santa Catarina. Então nós crescemos bastante. São pessoas extremamente alinhadas comigo. E vão se empenhar nesses dias que faltam aí, antes do segundo turno. Presidente, confiante em virar essa diferença do primeiro... Não, da confiança total, confiança total. Até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. O data fora estava dando 51 a 30 e poucos. A diferença foi 4. Então, isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado. E isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo pesquisa, pessoal. Não é possível. Então tem tudo... Tem que mudar a lei sobre as pesquisas? Calma! Calma, rapaz, você está aí. Presidente, se o senhor não tivesse 60% dos votos, haveria fraude. Houve fraude? Deve ser o cara da Folha falando aí, né? Não, presidente, é só do Globo. Não tem de pior ainda. Pior ainda. O senhor te avisou se não tivesse 60% dos votos. A Globo saiu demoralizado. Pera aí, não grita aqui não. Calma, não grita. Seja educado. Não grite. Seja educado. Quem mudou o discurso foi a Globo. Quem mudou a Globo disse que o presidente... Por que a partir da... Por que não deu 60% dos votos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que o senhor acha que não... Existe o sentimento, como diz o pai da população, que a vida dele não ficou igual ao que estava antes da pandemia. Ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável. E o responsável sempre é o chefe do executivo. Só que nesse segundo turno agora a gente vai mostrar para eles que a mudança que por aventura eles estão buscando.